Salve, salve galera da torcida Tricolor, Turbina por aqui, sejam bem-vindos. Vídeo de informações pra gente falar de São Paulo. Júlio Cazares concedeu entrevista e falou algumas coisas importantes. A gente vai falar desse assunto aqui no canal. Informações também sobre o pedido de anulação do jogo, né? Informações que a gente teve aí no São Paulo sobre esse assunto. E informações sobre Sabino, que renova contrato com o São Paulo até 2026. E o Elinho, que pode render uma boa grana ao São Paulo. Muito obrigado pela sua presença aqui. Deixe seu like, se inscreva e vamos aí de notícia e de informações, né? Primeiro, galera, vamos falar aí do Júlio Cazares. Segundo informações aí, né? O Júlio Cazares concedeu entrevista ao UOL, né? Ele acabou falando aí a respeito de vários assuntos, mas o mais importante aí estão os três pilares que o Júlio Cazares acabou citando, né, galera? Ele falou também a questão da dívida do São Paulo, né? Que está aí em torno de 700 milhões. Ele acabou ali detalhando o plano de recuperação financeira também do São Paulo e visa aí amortizar essas dívidas. O São Paulo que tem um fundo de investimento para lidar com esses valores também, né? E o Cazares também acabou falando da questão do SAC, né? Destacou os compromissos da gestão do São Paulo e falou aí que a gestão dele trabalha em três pilares, né? Então, ele prometeu trabalhar sobre três pilares. Reestruturação financeira, modernização do Morumbis e investimento nas categorias de base. Então, os três pilares que vão ditar o ritmo do trabalho do Cazares e dar a direção aí do trabalho do Cazares estão aí, né? Reestruturação financeira, modernização do Morumbis e investimento nas categorias de base. Ele acabou falando também que os valores que o São Paulo está pagando aí, ó, de dívida é até maior, né? O gasto anual é até maior que os gastos de cotia, né? Então, ele fala que o que paga de juros é maior que o custo de cotia no ano, né? Então, a dívida do São Paulo que hoje está aí em 700 milhões aumentou. E o Júlio Cazares acabou falando a respeito disso, né? Que precisava, de repente, ali evitar venda de jogador para tentar o legado esportivo. Isso acabou não amortizando os valores da dívida e essa dívida acabou aumentando porque o São Paulo tinha que investir em ativos, né? Agora, ele diz também que o São Paulo tem um legado esportivo foi o que ele falou no primeiro mandato, né? O São Paulo tem um legado esportivo aí no primeiro mandato renovou a autoestima do torcedor, né? Com governança, compliance cumprindo as normas e leis ali regulamentadas, né? Dentro do quesito futebol também falou que agora tem o marketing arrojado e que tudo isso aconteceu no primeiro mandato. Já nesse segundo mandato o Cazares enxerga aí que o São Paulo precisa nos próximos cinco anos terminar a dívida, né? Ele acabou citando isso daí. Também falou da questão da modernização do Morumbis, né? Que é um dos pilares que ele vem trabalhando e também falou a respeito aí do investimento nas categorias de base. Diz que o investimento na base é o mais importante e é o que vai reforçar o time do São Paulo é a base, né? Então, basicamente, galera, essa entrevista resumida ele falou dos três pilares no primeiro mandato e agora também os três pilares no segundo mandato, né? Reestruturação financeira através de um choque de gestão a renovação, reforma do estádio do Morumbi e também o investimento aí nas categorias de base, né? Então, o Júlio Cazares que concedeu entrevista ao UOL falou a respeito desses assuntos e o que eu enxergo de positivo, galera, é que o São Paulo apesar dos erros apesar ali das atrapalhadas, né? Que às vezes essa gestão faz ela é melhor que a gestão anterior e não era difícil ser melhor que a gestão do Leco e do Carlos Miguel Aydar, né? Então, o Júlio Cazares ele tem alguns acertos tem alguns erros que a gente tem que torcer aí pra que já que ele está por mais tempo no poder, né? Está aí na presidência por mais três anos de mandato um praticamente já está indo embora tomara que ele consiga realmente reestruturar financeiramente esse São Paulo a gente pede que haja mais transparência nessa direção e vai ser importante, né, galera? pensou aí no centenário de São Paulo lá em 2030 que é mais ou menos a data prevista o Morubi está completamente reformado, né? Mais bonito ali mais aconchegante, né? Mais ali de repente melhor, né? pra receber o torcedor, né? Então isso tudo pode acontecer vamos torcer pra dar certo que a gente traz mais informação sobre esse assunto também pra gente falar de outras notícias daí, ó o São Paulo vai receber uma bolada com a venda do Elinho, né? O Elinho que é pretendido pelo Toluca e hoje joga no Bragantino foi vendido pelo São Paulo a Bragantino por cerca de 24 milhões na época lá em 2022 e agora em 2024 ele pode ser vendido aí ao Toluca por 85 milhões o São Paulo tem um valor de 35% aí nesse jogador, né? E, cara se o Elinho for vendido aí o São Paulo pode conseguir uma renda de 2 milhões 2 milhões de reais mais um quebrado pelo pelo mecanismo de solidariedade da FIFA e mais 29 milhões por conta desses 35% que o São Paulo tem no total o São Paulo pode chegar a uma faixa aí de 32 milhões e 700 mil com a venda do Elinho para o Toluca, né? Então, ó segundo as informações do GE apuradas pelo GE o São Paulo terá direito a uma quantia pelo mecanismo de solidariedade da FIFA valor estipulado aí entre 3,5% do valor da venda que dá 2 milhões e 900 mais os 35% dos direitos econômicos do jogador, né? São Paulo manteve na venda para o Red Bull Bragantino assim 32,7 milhões a reportagem que está no GE falando do Elinho sobre as informações do treino do São Paulo São Paulo treina finalização antes do jogo contra o Galo, né? Informação importante que está aí no GE também, né? O São Paulo que treinou no CT da Barra Punda aí nesta segunda-feira de olho na partida contra o Galo pelas quartas de final da Copa do Brasil jogo na quinta-feira São Paulo precisa tirar a diferença de um gol e o treino tático envolvendo também finalizações São Paulo galera não deve contar com a presença do Bobadilha que sofreu uma contratura muscular servindo a seleção e está fora praticamente deste jogo sendo assim Marcos Antônio deve ser a opção para jogar no lugar do Bobadilha Informações também do Tricolor Paulista o São Paulo pede a anulação do jogo pedido protocolado já de forma oficial e a diretoria do São Paulo que ficou aí indignada com os áudios do VAR que foram disponibilizados até atrasados né galera de acordo com o STJD o São Paulo pediu que seja determinado terminarmente a não homologação do resultado da partida disputada entre as equipes São Paulo e Fluminense válida pela 25ª rodada do campeonato brasileiro profissional 2024 tá segundo momento aqui ó o São Paulo também pede para anular ou impugnar o resultado da partida realizada entre Fluminense São Paulo então aí a questão São Paulo vem pedindo a linha C aqui ó seja determinada a remarcação da partida nos mesmos moldes da partida original com exceção da equipe de arbitragem e no quarto momento aqui ó que seja determinado o afastamento definitivo do árbitro Paulo César Zanovelli que é VAR FIFA né que é árbitro FIFA né e de futuras partidas que envolvam o São Paulo Futebol Clube né então aí sendo conferido como autônomo com análise independente de suspensão da partida ainda que feito numa mesma peça então ou seja São Paulo pede o afastamento em definitivo do árbitro além de anulação do jogo por conta do erro de direito que aconteceu na partida agora vai caber o julgamento do STJD né pra saber aí se eles vão anular realmente o gol né e vamos aguardar né galera pra saber aí se a lambança desse senhor que na minha opinião é incompetente fraco pra apitar jogos desse tamanho né deveria apitar o jogo do dente de leite né o Paulo César Zanovelli tá então São Paulo pediu protocolou aí esses fatores importantes de acordo com o STJD agora a gente aguarda o retorno vamos ver o que vai acontecer aí pra gente falar da renovação do Sabino Sabino renova até 31 de dezembro de 2026 jogador que veio até com lesão se recuperou fez alguns bons jogos e agora é opção tô tímidos no meu dia né o Sabino acabou falando o seguinte abre astas agradeço a todas as pessoas que trabalharam para que esse momento chegasse cheguei aqui voltando de uma lesão tinha feito uma cirurgia e o clube confiou no meu trabalho fiz muito esforço para estar aqui obviamente quando vem um convite de São Paulo todo esforço é o mínimo e estou muito feliz com essa oportunidade fecha aspas Sabino com renovação até 31 de dezembro de 2026 né aí as fotos da renovação do Sabino informações do São Paulo Futebol Clube né galera atualizada aí nesta segunda-feira de mercado da bola né o Júlio Casares acabou falando a respeito do recurso da base né alguns jogadores que chegaram São Paulo que tá bem aí aproveitando bem né o mercado as oportunidades agora a gente tem algumas peças de reposição eu creio que até o final desse ano pelo menos e vamos torcer aí para que o São Paulo nosso tricolor querido consiga reverter o placar o resultado contra o Atlético Mineiro na próxima quinta jogo pela Copa do Brasil a gente volta para atualizar as informações de treino do São Paulo e também para falar nessa partida além de trazer escalações então se inscreva no canal ativa o sino de notificações que você vai receber os novos vídeos galera muito obrigado pela presença hoje a gente não teve live né Turbina teve que trabalhar até mais tarde hoje então a gente volta com a live aí no canal fica ligado ativa o sino de notificações para você receber os vídeos e não ficar por fora um forte abraço tamo junto sempre valeu tchau